Boa tarde Lupe, faz parte da nossa rotina, a gente está em treinamentos e treinando no campo, treinando em campos diferentes, para jogos decisivos a gente tem que estar em um nível de treinamento muito alto e isso pode acontecer. Segundo o nosso departamento médico, do qual o Dr. Walter Aguiar é o responsável médico, nós temos a situação do Canella, que ele está fazendo um trabalho pré-operatório comigo de reforço muscular, para que ele possa ir para a cirurgia que foi definida pela equipe médica, ele possa ir para a cirurgia com uma carga muscular maior, porque a gente sabe que logo após um procedimento cirúrgico o atleta perde muita massa, muito do trofismo muscular, então é importante ele fazer esse ganho antes, para que ele perca menos. Então, por enquanto ele está nesse trabalho, evoluindo muito bem, para poder operar nos próximos dias. Então, eu preciso desses dias antes de ele operar, é até bom para mim que a cirurgia ainda não tenha acontecido, para que eu possa fazer esse reforço, para que a gente possa ter benefícios maiores no pós-operatório. No caso do atleta do Carlos Henrique, ele fez o procedimento na segunda-feira e logo na terça-feira ele já estava comigo, ele está desde ontem. Foi uma cirurgia de sucesso, deu tudo certo. Ele já está evoluindo muito bem, ele já dobra todo o joelho, já pedala, já voltou a fazer os exercícios de fortalecimento específicos para a fase dele pós-operatório imediata, mas já são exercícios vigorosos que a cirurgia dele permite já fazer. Então, ele está evoluindo muito bem também. Nós temos também o caso do Jardel, que segundo a nossa equipe médica, foi feito um ultrassom e diagnosticado uma lesão no ligamento talofibular anterior, que é um ligamento da parte externa do pé, que impede o chamado movimento de inversão do pé, quando a gente torce ele para dentro. É uma lesão muito comum, simples, é sempre o primeiro ligamento acometido e o trabalho de recuperação, ele é bem tranquilo. A gente trabalha com uma média de três semanas de reabilitação, porque é o que a literatura nos mostra, que isso pode variar até essas três semanas. Só que dentro desse tempo, a gente trabalha muito com a clínica do atleta, que a gente sabe que nesse lugar desse ligamento vai crescer um outro tecido ali, que é tão forte quanto. E assim, com o atleta melhorar o edema, ele já está sem dor, já. Ele teve lesão há dois dias e ele já está sem dor. Ele só está com edema devido à baixa atividade que ele ainda está comigo, mas a gente vai iniciar um trabalho mais vigoroso, que era impedido por essa dor que hoje já não apareceu mais. E aí a gente vai conseguir evoluir ele bem dentro desse prazo, saber quando que a gente vai conseguir retorná-lo. Mas está indo numa evolução muito boa também e o prognóstico é muito bom. O Mike, né? O Mike teve uma lesão muscular grau 1, também segundo o exame. Uma lesão de menos de um centímetro, né? Só que tem uma lesão e a gente trabalha, está trabalhando nesse momento com ele. Já há uma parte para auxiliar a cicatrização. E já entramos numa fase intermediária, que é uma fase de início de alongamento, para que essa cicatriz possa acontecer, mas também acompanhando o alongamento muscular. Se a gente não trabalhar uma fase dessa com cuidado, pode ser que essa cicatriz que não contrai, ela, com a explosão muscular ao longo do tempo, ela possa se romper na periferia da lesão cicatrizada. Então, é um trabalho bem minucioso, que a gente está fazendo com muito cuidado, levando em conta também a clínica do atleta, se ele está com dor, se ele não está com dor, para que também nos próximos 8 dias, possa repetir o exame e saber se isso já está cicatrizado ou não, se a gente já pode soltar para exercícios mais vigorosos. Rogério, quando é a cirurgia do Canella e a expectativa de retorno do Carlos Henrique e do Mike? Olha, a cirurgia do Canella, ela está para ser agendada entre sexta ou segunda-feira. Teria a possibilidade dele fazer ela antes, só que a gente está trabalhando no final de semana ou até o início da semana que vem. Depende da agenda médica também, mas não haverá prejuízo para a recuperação do atleta, porque a gente está fazendo um trabalho pré-operatório que a gente está tirando um pouquinho de tempo que a gente teria que ter depois para equiparar essa musculatura do atleta. Então, se a gente ganha um pouco agora, ele perde menos, e nisso a gente consegue balancear uma reabilitação que pode caminhar junto com a do Carlos Henrique, que a gente tem uma expectativa aí, normalmente, entre quatro a seis semanas, só que também com uma margem de segurança, tanto para mais quanto para menos, ele pode voltar em menos tempo também, como pode ter alguma intercorrência. E a gente preferir segurar o atleta por ter acontecido um procedimento cirúrgico que é sempre, apesar de ser simples, é sempre delicado para um atleta de futebol. Os dois, então, é de quatro a seis semanas para voltar a trabalhar com bola, ou voltar a jogar. Para voltar para o grupo. Eu sempre trabalho junto com a reabilitação, o condicionamento do atleta, então a gente já começa a trabalhar com bola muito precoce, isso não sou eu que digo, como eu sempre cito, é a literatura que mostra, ela me permite trabalhar assim, com um pouco mais de vigor, segurando algumas coisas que possam sobrecarregar o atleta, e outras soltando um pouco mais. Então, a ideia é que ele volte para o grupo. O Mike? O Mike, então, vai depender dessa reavaliação daqui aproximadamente uma semana. A gente contou quando ele veio comigo 12 dias para reavaliar, ele já está comigo desde sexta-feira, então, provavelmente, daqui a uma semana a gente vai reavaliá-lo e saber se está cicatrizado, se tem algum tipo de edema ainda. Isso é que vai ser primordial para a gente saber se eu vou liberá-lo juntamente com o médico depois de cinco dias do exame, ou se eu vou segurar mais uns sete a dez dias.